Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. O Departamento de Estatística e Ciências Atuariais convida a todos para comemorar a primeira década da ciência atuarial na UFIS. O evento acontecerá amanhã às 8 horas no Auditório da Reitoria. Participe! Já na quarta-feira, às 9 horas, no Auditório do CCSA, o Departamento de Relações Internacionais promove o encontro com Rodrigo Rocha, superintendente do IELS-Segipe. O objetivo da ação é debater sobre o desafio da insensão de Ségipe no comércio exterior competitivo. Ainda na quarta, com a temática Os Fins do Ensino de Arte, acontece o Encontro Nacional de Professores de Arte. O evento contará com a programação que apresenta sessões de comunicações, conferências e mostras artísticas que envolvem os cursos de artes visuais, teatro, dança, música e letras. As inscrições são via CIGA. Para mais informações, confira o portal UFIS. Até mais!